Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Te amo e não tenho medo Desse amor sem regra, escuro e verdadeiro Deitado sobre a lareira Hoje eu te confesso que eu sou todo seu Uma linda música tocando E venho sussurrando sobre seu ouvido A taça de vinho na mesa só nos esperando Eu sou um homem amado Contigo sem viver, não quero te perder I will always love you Eu sou um homem amado Contigo sem viver, não quero te perder I will always love you Yeah, 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 yeah Deito sobre o teu corpo, tiro a sua roupa e fico a te olhar Meus mãos sobre os teus cabelos e te roubo um beijo preste a te amar Dizendo palavras bonitas Digo como eu te amo que sempre vou te amar E é só cair no abraço que sou nosso espaço Eu sou um homem amado Contigo sem viver, não quero te perder Contigo sem viver, não quero te perder Eu sou um homem amado Eu sou um homem amado Contigo sem viver, não quero te perder Eu sou um homem amado Contigo sem viver, não quero te perder Eu sou um homem amado Contigo sem viver, não quero te perder Eu sou um homem amado Oh, yeah, yeah